O Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, confirmou nesta sexta-feira a morte da brasileira Carla Stelzer Mendes, de 42 anos, durante os atentados realizados pelo Hamas no sul de Israel, a partir do dia 7 de outubro. As informações são da Agência Brasil. Esta é a terceira morte de brasileiros confirmada desde o início do conflito entre Israel e o movimento islamita Hamas. Em nota, o Itamaraty se solidariza com familiares e amigos de Carla, além de reiterar total repúdio a todos os atos de violência contra a população civil. O governo brasileiro também já havia confirmado as mortes de Bruna Valleano e de Hanani Nidejelski-Glaser. Também nesta sexta-feira, o terceiro avião trazendo cidadãos repatriados de Israel chegou ao Brasil. Ainda segundo as informações da Agência Brasil, 69 pessoas retornaram ao país como parte da operação Voltando em Paz. O KC-390 Millennium da Força Aérea Brasileira pousou no começo da manhã no Recife. Alguns passageiros ficaram na capital pernambucana e o restante segue para São Paulo. Até o momento, quase 500 brasileiros já retornaram do solo israelense nos três voos organizados pelo governo brasileiro desde o início dos confrontos entre o Hamas e Israel. E aí E aí